Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Gente, estou aqui no meu cantinho das plantas, estou fazendo um cantinho bem bonitinho e sempre que tiver mudança por aqui eu vou mostrar pra vocês Estou aqui com essa plantinha cheinha de flores, se eu não me engano ela se chama Ciclame Se eu estiver falando errado, meninas falem pra mim que tem muitos canais aqui que eu sigo também que as meninas entendem muito de plantas, né? Tem meninos também Então se eu estiver falando uma coisa errada aqui, pode me corrigir Essa aqui, gente, nem adianta que eu não vou lembrar o nome Ela é muito linda, né? Tem essa diferença de tom Aqui do lado, gente, tem uma Comigo e Ninguém Pode Essa planta vai ficar no alto porque eu tenho uma gatinha que tem acesso a esse espaço aqui e ela não sobe Gente, essa planta eu já coloquei na boca quando eu era criança Brincando, distraída, levei a planta na boca Gente, eu via coisa feia, viu? Então se você tem essa plantinha, tome muito cuidado Não deixe perto de criança, perto de animais Aqui eu tenho um beijinho Comprei dessas duas cores Porque eu tô querendo colocar plantas com flores aqui também Porque é um local com sombra Apesar que na parte da tarde, quando o sol vira, bate um pouquinho de sol Mas é bem fraquinho também É só um cantinho que bate E a menina da floricultura falou que ela gosta um pouquinho de sol Aguenta um pouquinho de sol Pelo solzinho fraquinho da manhã O beijinho aguenta um pouquinho Eu conheço como um beijinho, viu, gente? Não sei se tem outro nome E dessa vez eu achei do vasinho que eu queria Que eu queria, assim, todo retinho Então eu encontrei, comprei quatro vasinhos É pra colocar no meu painel Aqui, gente, olha Lá os coloridinhos Bom, gente, eu vou colocar terra no vasinho ainda É só pra testar, pra ver como que fica Eu acho que vai ficar bem bonito aqui no painel, né? Eu acho que sim Tô aqui com essa outra suculenta Era um pezinho que tava cheio de moldinhas Aí eu soltei e coloquei todas aqui nesse vaso Eu acho o desenvolvimento dela bem lento Aí eu toquei com essa casinha, gente Ela não vai ficar aqui Eu vou colocar aqui nesse vasinho Eu vou colocar uns cactus aí Pequenininhos E aí eu vou pegar essa casinha pra colocar lá Vou arrumar uns bichinhos também Pra colocar junto Mas aí eu coloquei aqui só pra ver como que fica, né? Mas isso aí, esse vaso não vai ser pra hoje, não Estou aqui com essas bandejinhas Que é de cachorro quente, de pão doce Você pode também usar aquelas bandejinhas Que vem congelado, né? Geralmente vem com peito de frango Que a gente descarta É só você lavar bem, secar E usar no lugar das pedrinhas, gente Que colocam no fundo do vaso Eu recebi essa dica aí E eu achei muito bacana Então hoje eu vou usar E porque os vasinhos no painel Com as pedras Acaba ficando mais pesado ainda, né? E então eu achei muito bacana essa dica aí Eu descartava Agora eu não vou descartar mais Eu vou usar E tem vários vasinhos aí Que eu vou precisar colocar Olha, gente Funciona mesmo E olha que a água sai limpinha também Por conta da manta, né? Então o isopor também, gente Funciona Muito obrigada aí Quem deixou essa dica pra mim Estou aqui com essas duas madeirinhas Elas estão bem velhas Manchadas Olhando assim pra ela Ninguém dá nada Mas vou transformar Vamos ver o que eu vou fazer Tchau 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 Aí eu começo regando A plantinha de cima primeiro E essa planta Ela gosta da terra sempre úmida Viu, gente? Se deixar secar As folhas ficam todas esmaiadas Aí olha o que acontece Essa aqui de baixo Não vou nem precisar molhar Porque a de cima já molhou E a água sai limpinha Tá vendo? A água sai limpinha Então olha só como que ficou meu cantinho Como que está ficando, né? Porque tem bastante coisa pra fazer aqui ainda Mas olha só como já tá bem bonito Esse colorido dos vasos Nossa, dá bastante vida, né? Que eu gosto muito do verde Mas vou colocar a cor também Fica muito bonito E agora eu também tenho plantinhas com flores E aí, gente, o painel tá ficando desse jeito Essa plantinha aqui, a peperona Ficava lá naquela prateleira Aquela prateleira ali, gente Eu vou colocar mais vasinhos Quero colocar vasos coloridinhos também Ali, os meus cachorros aí resmungando E tá ficando bem bonitinho, né? Vai virar assim Aí essas plantinhas eu coloquei aqui em cima Nessa parte aqui Essas plantas, gente Elas não gostam de calor Não gostam de sol Não gostam de calor E a terrinha tem que estar sempre úmida Essa florzinha aqui já tá velha mesmo Se a terrinha secar, gente As florzinhas, elas ficam totalmente desmaiadas Elas não gostam de calor E essa aqui também não Então elas gostam de sombra e água fresca Aí eu coloquei aqui embaixo Continua aqui, né? Já estava aqui Continua aqui E olha só como ela está ficando Toda pra cima, assim Buscando um pouco de luz Agora na parte da tarde Vai bater um pouquinho de sol aqui em cima Então eu já tô até Vou observar pra ver se vai chegar a bater sol Porque se bater Eu vou ter que trocar pra lá, ó Botar pra lá Tanto essa quanto essa Eu vou ter que trocar pra lá Porque os beijinhos até aguentam um pouquinho de sol Mas essas daqui não E aí os beijinhos ficaram ali Olha só que gracinha, gente Os vasinhos Os vasinhos eu tenho que acrescentar a terra Porque minha terra acabou Então eu vou ter que comprar mais terra aí E eles ficaram aqui em cima Muito bonitinha E aí aqui embaixo Ficaram Continuam essas daqui Muito bonitinhas E elas já cresceram, viu, gente? Elas estão gostando muito daqui Aqui é a minha vasinha do sol Aí aqui nesse cantinho, gente Eu coloquei essa bandejinha Que vem com as plantas Mas não vai ficar aí não Coloquei a casinha também Mas depois eu vou retirar Que eu vou colocar outras coisas aí Aqui tem a minha egibóia Que está desenvolvendo muito bem Já está saindo várias galinhas Assim que ela estiver bem maior, né? Eu já vou colocá-la no alto Porque ela vai crescer bastante, né? E ela é muito linda É muito linda essa egibóia Aí aqui embaixo tem essa outra plantinha Está bem bonitinha também Bem verdinha E aqui, gente Eu joguei umas pedras Eu nem forrei o chão O piso, né? Antes de colocar Eu coloquei só para ver como ficava E eu gostei Aí tem essas pedras mais escuras aí Que eu já falei Quando eu vejo na rua Eu pego mesmo E eu achei que ficou bonitinho Joguei umas pedrinhas brancas Aqui tem umas supulentas Dois vasinhos Que eu vou pendurar também Depois no painel Só que acabaram os ganchinhos, né? Então eu tenho que comprar mais ganchinhos Para colocar, pendurar Mas por enquanto vai ficando aí E ficou bem bonitinho esse cantinho, né? Eu vou fazer outras coisas nesse cantinho depois Então, gente Tem muita coisa para fazer aqui ainda Que tem bastante espaço nas paredes Eu quero cobrir essas paredes Então, gente Se você tem em sua casa um cantinho Que não está muito bonito A parede às vezes está bem irregular Um bolso Dá para fazer, gente Dá para montar um cantinho bem bacana para a gente E aí eu tenho essa prateleirinha Que eu vou colocar vasos coloridinhos também Aqui no meio Eu quero colocar uma outra mini prateleira E aqui são aquelas madeirinhas Que eu mostrei para vocês aí Que eu estava fazendo Olha, eu lixei, né? Hoje eu tenho uma lixadeira Lixadeira, inclusive, que eu ganhei E aí eu usei essa artigo-tico também Mostrei para vocês E aí eu fiz isso aqui, olha Dessa vez Eu não mostrei como que eu Prendo a prateleira na parede Porque nos outros vídeos Eu já mostrei para vocês Mas está vendo, gente? Uma madeira aqui Não dava nada por ela, né? Mas ela ficou bonitinha Passei uma de mão de tinta Aí eu botei um parafuso Eu mostrei para vocês Quando eu passei a cola Antes de colar Eu furei essa madeira Para ficar mais fácil Essa parte eu acabei não mostrando Para vocês, né? E aí, ó Ficou desse jeitinho O parafuso acabou aparecendo Mas não tem problema Deu para fazer uma mini prateleira E ficou muito bonitinho Com esses vasinhos coloridos Essas plantinhas são muito lindas, né? Aqui em cima Eu pendurei esse vasinho Com flores Aqui embaixo, gente Eu tenho o lírio, né? O lírio da paz Eles estão ficando muito bonitos aqui Eles estão gostando Não pega sol Esse cantinho é bem fresquinho Eles gostam E o lírio, gente Adora quando a gente joga Algumas folhinhas Principalmente naqueles dias Bem quente As folhinhas acabam ficando Meio feinha, né? Tristinha Então você vai lá Joga um pouquinho de água E elas ficam lindas Elas adoram Aqui nesse cantinho Tem mudinhas de peperômia Que eu estou fazendo Para minhas irmãs E tem mais mudinhas também Aqui nesse cantinho Tem essa outra Plantinha Bem bonitinha Não sei o nome Dessa plantinha, gente Mas ela é bem sensível também Ela gosta de Que a terra fica sempre úmida Aqui tem a espada de São Jorge Aqui em cima tem essa outra Peperômia Que já faz um tempinho Que eu trouxe Que ficava na minha varanda Perdeu as folhas Porque lá a varanda Era bem quente Embora eu não pegasse sol Mas peperômia Não gosta de calor, gente Aqui mais mudinhas Aí pendurei aqui em cima Aqui em cima tem Minha summa Baixorona Que por enquanto Continua aí Mas depois eu vou ver Um cantinho pra ela Porque ela está Cobrendo A peperômia Então assim Depois eu vou ter Que retirar daqui Ela também parece Que está gostando Bastante daqui Aqui eu tenho Dinheiro em penca Que também Ficava na minha varanda Mas ela também Não gosta de calor Pode ver que as folhas Delas estão bem Amareladas Meio clara Já está se recuperando Que aqui embaixo Olha, está vendo? Já está ficando Verde mais escuro Então ela também Já está se recuperando Não gosta de calor Aqui em cima tem Minha Era Que não está se desenvolvendo Não estou vendo Ela se desenvolver Eu vou trocar O vasinho dela Esse cantinho Bate um pouquinho De sol Na parte da tarde Bem pouquinho também Mas não sei Eu não estou vendo Ela se desenvolver E aqui em cima Gente, está vendo? Um monte de cano Pois é Eu quero cobrir Esses canos aí Com plantas Vamos ver O que vai dar Aqui tem Essa outra plantinha Que tem flor Todos os dias Mas bate um pouquinho De sol Nesse cantinho Por isso eu coloquei ela aí Mas eu acho Que eu tenho que fazer Uma poda aqui Olha Está com florzinha também Mas está fininho Os galinhos Então eu acho Que eu vou ter que fazer Uma poda nela Aqui embaixo Tem essa outra plantinha Que eu ganhei De meu pai Já faz bastante tempo Há muitos anos atrás Mais lírios Está vendo Como eles estão gostando Daqui Eles não estavam assim Estão bem bonitinhos Estão começando a desenvolver Aqui eu coloquei Essa Samambaia Havaiana Coloquei nesse vasinho Não está plantado Nesse vaso Apenas coloquei dentro Que esse vasinho Eu vou usar Por enquanto Vai ficando aí E ficou bem bonitinho Então gente Esse aqui é meu cantinho Como que está ficando Eu queria Eu quero Encontrar mais pedras Dessa Para colocar aqui Naquele cantinho Também Olha Eu acho que vai ficar bem bonitinho Então é isso pessoal Não esqueça O like De vocês Se inscreva Se você ainda não é inscrito Beijinhos E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau